Música Bom, Star então vem com Patriota e Thord, ou High Kremlin respectivamente A Piorro vem com Burgoni e Yamato, interessante um Burgoni, navio interessante O navio é rápido, possui pouco HP, mas possui um poder de fogo na sua bateria principal gigantesco Sim, o poder de fogo vão trazer essa mobilidade, eles também tem o Venezia, que é um navio rápido Hidenberg, que é um navio que funciona muito bem de longe A Piorro vem com uma composição mais mesclada A Star vem para um jogo provavelmente um pouco mais estático Usando esse Kremlin para tancar um pouco mais E com 3 DDs para garantir, eu acredito, que presença ali nos 3 caps Vamos ver se a Star vai realmente apertar nos 3 Eu ia só, a gente tem inclusive um Ragnar, né? Lembrando que o Smollensk está banido por ser um navio removido, né? Assim como Smollensk, Thunder, Puerto Rico Todos os barcos que não encontram-se mais disponível na loja, seja por dobrão, carvão ou aço Não podem ser utilizados, né? Então, a gente tem o Ragnar, que é muito parecido Porém, ele não tem a vantagem do torpedo que o Smollensk tinha Porém, mantém o seu radar de 7,5 km, com uma boa duração E canhões de 150 mm E o Ragnar na mão do Candle, né? Que costuma treinar bastante de DD Deve ter pego esse DD e treinado muito com ele Para ter a confiança de trazê-lo aqui no COTS E vai seguindo ali para o Cap Alpha O Ragnar é um barco que tem um spot de 7,5 km Spot mínimo que você consegue deixar nele totalmente buildado, né? E juntamente com o seu alcance de radar Ou seja, no momento que o Ragnar é spotado por um outro DD Por exemplo, um Shimakaze Ele já tem o radar para cobrir esse DD Para pegar esse DD É uma vantagem O Ragnar tem essa posição, né? Ele pode dar o Stealth Radar Assim que ele é spotado, ele dá o radar Já descobre onde está o DD Ele tem um reload interessante Canhões de 150 mm 30.000 de HP E cura Então ele tem um HP muito alto para trocar ele, né? Para compensar essa desvantagem dele E não ter o torpedo, né? E a gente vê o Patriota ser bastante focado, hein? O Patriota vem sendo focado pelo Stalin Pelos Borgoni Tá todo mundo atirando nele Tá todo mundo atirando nele em Veneza Já vem pegando fogo Todo mundo atirando nele Ele acabou avançando um pouco demais E agora vem pagando preço por esse avanço demasiado Talvez ele saia um pouco do game Para recuperar esse HP que ele vai perder E segue trocando ali com o Stalin Vamos ver se ele vai acertar esse salvo Perdendo bastante HP O Patriota, hein? A Piojo já conseguiu fazer o cap do B O Guiring lá conseguiu fazer aquela captura O Rodrigo está ali tentando machucar um pouquinho o Stalin Usando uma fumaça para estar farmando o Stalin Ele está a quantos quilômetros desse Stalin? Ele está a 10 quilômetros desse Stalin Não sei se o Stalin já deu o radar Parece que está explotado, talvez? Deixa eu ver aqui, vamos mudar Bem, o Stalin está explotado Eles têm visão desse Stalin Mas o Rodrigo não está O Stalin tentou se aproveitar daquele posicionamento colado na ilha Típico das batalhas de clã, né? Típico das batalhas de clã tier 10 Que o Stalin costuma pegar esse posicionamento Ficar um pouquinho mais estático ali Mas infelizmente deu muito errado para ele O Stalin é o único barco nesse momento explotado Junto com o Venezes lá no flanco O Stalin é o único que está sendo explotado Essa aqui é a visão que a gente tem do time A visão que a Star está tendo do jogo Esta aqui é a visão que a Piojo tem do jogo Eles não estão vendo absolutamente ninguém Está pior ainda a situação Sim, está bem difícil a situação O Stalin foi explotado mais uma vez Agora ele já sumiu de novo E o Kandle já assumiu uma posição Para punir esse Stalin enquanto ele recua Olha esse estorpeio do Shimakaze Shimakaze quase morto O Ramisseiro louco Tentou fazer uma cortina de fumaça para esconder o Desmones Desmones teve que avançar um pouquinho também Por causa desse estorpeio Mas o Shimakaze foi bastante punido Shimakaze com 1000 de HP Um DD que não tem cura Então esse HP não volta mais O Stalin segue sendo punido Esse HP não volta mais O foco impuniu Stalin ali muito forte Lembrando que esses cruzadores pesados Agora tem uma vida muito mais difícil Porque eles não tem mais acesso A habilidade de Fire Prevention Que é a prevenção de incêndio Acredito em português E era uma habilidade crucial Para cruzadores pesados Como Stalin, Porto Rico E não ter acesso a essa habilidade Pune eles bastante Aqui num jogo Onde você vai tomar HE spam praticamente o tempo todo Sim, sim A gente vê agora o Shimakaze batido na ilha Esse Shimakaze está por um fio Não sei se ele Parece que ele está até explotado Está explotado 130 Está explotado Esse Shimakaze 130 de vida Está chegando mais salvo nele Está vindo do Gilling do Marco Lá vem o Rafakar Finaliza o Shimakaze O Rafakar levou Levando a primeira kill First Blood do jogo Shimakaze da Piojo acabou caindo O Desmones agora está numa situação complicadíssima Ele está praticamente trancado Ele não consegue sair Está batendo na ilha Está sendo explotado Está trocando tiro com o Moskva do Rafakar O Moskva é um barco que tanca bastante também Não tanca tanto quanto um Petro Mas faz o seu papel de cruzador pesado O Desmones está com 9k de HP 8k A vantagem do Desmones é seu auto-reload 5 segundos de reload Você tem um DPM um pouquinho mais interessante em relação ao Moskva DPM muito interessante em relação ao Moskva Uma bala com um calibre muito bom É realmente infernal você estar na situação daquele Yamato Tomando tiro sem parar de Desmones Agora vemos o Thor ruxando com o Kremlin Vai tentar um push O Desmones está quase morto O Marco vem chegando com o seu Giring também Parece que o Desmones foi exportado novamente Dá-lhe tiro para cima do Desmones Rafakar Mais uma kill Posicionamento interessante Você vê que a Star aproveitou esse flanco Enquanto a Piorro não conseguiu Não mandou ninguém ali nesse flanco Para punir esses caras que estão ali Então o Recruta e o Rafakar Basicamente free hit ali no flanco Pegando o Broadside da galera Fazendo esses caras recuar E a perda desse Shimakaze no início Foi muito prejudicial Porque eles perdem espaço no mapa Que eles já tinham garantido esse espaço Começam a perder esse espaço com essas duas kills Ao mesmo tempo que eles escolheram um Burgoyne E ele segue aqui fazendo a posição central de Battleship O que eu não estava esperando Me surpreendeu esse posicionamento do Burgoyne Eu esperava ele trazendo mais essa pressão no flanco Eu também Essa pressão que não teve nenhuma E por isso eles ficaram free hit Principalmente por ser um barco rápido Veloz e tem um impulso de motor E outra coisa que você comentou Só dando um gancho ainda O fato do Shimakaze cair Possibilitou o avanço do Kremlin Do Thor Que não tem ninguém com torpedo Para estar punindo ele E sabem que o outro Contra-torpedeiro está lá na A O Giren somente dois pelo lado da Piorro Então Em relação a torpedos O Kremlin está tranquilo E de frente para um Yamato O Kremlin tanca tranquilo A gente sabe que a blindagem do Kremlin Não é fraca O Rafakar já começou a malandragem ali Já avançou o flanco O recruta segue no flanco Mas o Rafakar já avançou Para tentar pegar o Broadside Yamato esperto Já colocou uma ilha entre ele e o Rafakar Mas ele segue dando o ré Ele vai aparecer com o Broadside Para o Rafakar A menos de 10 km E o Moskva vai punir nessa distância E agora finalmente a gente vê o Burgoni Tentando uma posição de flanco O Burgoni indo para dar uma ajuda na C O Giren conseguiu fazer o cap lá na A Mas a Star mantém o cap B Mantém o cap C O cap C muito bem protegido Pela parte da Star A gente vê o posicionamento Dos barcos da Star Perfeito né A gente tem o Kremlin na entrada Na boca do cap O Moskva aqui já totalmente no flanco Então inibe qualquer avanço Para o lado da Piorro Temos o Desmones também Atirando pelo meio O Giren fez uma cortina de fumaça Cobriu toda a visão do time da Piorro O Desmones tem liberdade total Para atirar Porque a cortina de fumaça Esconde ele né Bem que ele foi espotado agora hein Foi só falar Foi só falar E do outro lado do mapa Papai ali no cap Alpha O Ice God fez ali um pequeno push Tá de kite E eles querem garantir esse lado do mapa Eles estão sem pressão desse lado Por conta de não ter ali um Um DD fixo na Alpha O DD pegou um posicionamento mais central Que a gente vê ali o Kendall fazendo E o Venezia vai ter que sair desse kite Colocar pressão desse lado do mapa Porque a atenção dos dois Battleships Foi pro outro lado do mapa E desse lado Eles tem ali o suporte do Patriota Com o Ohio Que já recuperou parte da sua vida Então eles tem uma oportunidade muito boa De colocar pressão na Alpha Nesse momento do jogo A gente viu a Piorro O que parecia um push do Borgoni Já acabou Parou já Ele já tá de kite Já perdeu boa parte do seu HP 14k de HP Já fica sem Sem muito o que fazer Vem tiro do creme em direção ao Borgoni Quase finalizando Vem mais tiro do Rafakar O Borgoni Acabou desperdiçando a sua Vantagem Eu diria E ter um barco veloz E ter um barco pra flanco A gente vê agora o Yamato sendo farmado Pelo Rodrigo Pelo Dering Dering um barco muito bom Pra fazer o Daka também Tem torpedos chegando em direção Yamato Mas acho que os torpedos Não oferecem tanto perigo O principal perigo É o DD mesmo O Dering né Farmando na HE E o Borgoni acabou caindo O Borgoni não aguentou o creme O Borgoni caiu Já tinha chamado a atenção Pra aquele posicionamento do Rafakar Muito bom A utilização de flanco da Star Foi fantástica nesse jogo E o maior problema do cruceiro Foi ter ficado ali Dando essa ré É péssimo pra fugir Esse posicionamento Ele podia ter esperado Algum tiro do Thor Usado o tempo de reload Do Kraling Pra girar Se arriscar um pouco mais Mas sair dessa situação Às vezes vale mais Você se arriscar um pouco E sair da situação Do que ficar dando ré Ninguém foge de ré Bom Star aí então Acabou recuperando o cap A Perdeu o cap B Mas tá totalmente tranquila Dois caps Vantagem infinita de barcos Não perdeu nenhum barco Rafakar Segue vivo na competição Com 256k de HP Tá mostrando que O poder do Mosco em Tancar Fazendo jus ao nome E atirando ainda E segue atirando Hindenburg agora Vem sendo focado Vai cair também Hindenburg caindo É fim de jogo Parabéns Para Star Conseguindo então Primeira vitória Na competição Vitória importante Da Star Vitória muito importante Vitória importante O mais importante Nesse jogo Foi ter se aproveitado Dos erros do adversário Ninguém da Star morreu Um jogo muito Muito sólido Da Star Mostra a força Que o clã vem Com todas Todas as suas organizações Aqui dentro do campeonato Todas elas Vem muito forte Porque as vezes Você enxerga Do pessoal Um olhar Diferente De um time Para o outro Sabe que um time É mais forte Mas a Star Hoje é um clã Que evolui Como um todo Isso é muito importante E o resultado Está aí Beleza Parabéns Estar então Conquistando sua primeira Vitória Vitória importantíssima É um jogo Agora Com pontos corridos Na primeira fase Quem conseguir mais pontos Avança para a próxima Os times Vai vir colocados Então vitória É importante Começar já com O pé direito O Piojo Como a gente O Flavinho havia falado Antes Era um clã Que analisando os números Tinha bons jogadores Tinha jogadores interessantes Que vinham Com competitivos fortes E conseguir essa vitória É muito bom Tinha bons jogadores